Voltamos com o Papo de Juventude e a nossa conversa de hoje é sobre um levantamento feito pelo Google que mostra que a pergunta como ser uma pessoa fria foi a pergunta mais feita pelos brasileiros no ano de 2021 no site. A gente está conversando no programa de hoje sobre o que pode estar por trás dessa pergunta que passa na cabeça das pessoas, as emoções que essas pessoas estão sentindo, a gente chegará a ponto de fazer essa pergunta na internet. Eu converso com a Heloísa Pontes, que é psicóloga clínica e também com a Aline Pereira, que é terapeuta especialista em relacionamentos. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês no programa de hoje. No bloco anterior a gente conseguiu já pontuar, Aline e Heloísa, algumas questões que podem estar por trás dessa pergunta. Obviamente não tem como não citar a pandemia da Covid-19, justamente pelo isolamento, as novas formas de relacionamento que ficaram um pouco mais virtuais, a questão também do distanciamento social e também relações amorosas. Heloísa, como você citou, muitas decepções e frustrações acabam tendendo a criar a certa distanciamento e ser uma pessoa mais fria. Mas acho que é importante a gente falar aqui, é uma diferença entre ser frio e colocar limites, né, Aline? Acho que é importante pontuar essa questão, porque quando a gente fala, ah, é uma pessoa fria, não necessariamente é a característica da pessoa, mas sim um comportamento mais efetivo, né, para ela também se dar bem consigo mesma, né, Aline? Isso, porque assim, ser frio, né, vamos dizer que seria uma pessoa sem sentimento nenhum. Infelizmente não tem como, todos nós temos sentimentos e vamos passar por isso e vamos sentir isso. Agora, você impor o seu limite, você falar, olha, para qualquer pessoa, seja no relacionamento amoroso, familiar, de amizade, olha, até aqui você pode vir, a partir daqui não mais. Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é a nossa saúde mental. E para a gente colocar ela em dia, a gente precisa sim estabelecer esse limite, né? E o que que hoje eu percebo? Que muitas pessoas, elas não colocam esse limite. Elas deixam, né, entram nas relações cada vez com mais intensidade, cada vez mais, se entregam muito, e aí depois falam, nossa, quebrei a cara de novo. E aí elas querem ser fria. Mas isso, se ela tivesse colocado o limite dela antes, se ela tivesse observado os sinais de tudo isso, talvez não teria passado por esse problema agora de querer ser fria. Eloísa, quais estratégias você pode apontar aí para as pessoas não terem esse comportamento, vamos dizer assim, frio no sentido real da palavra, né? Bem, acho que primeiro a gente pode diferenciar o que que é ser frio, de ter uma certa distância emocional do que está acontecendo. E isso é um limite aí, como a Lina estava falando, que é muito delicado e demora um tempo para a gente entender qual é o nosso próprio limite dessa distância emocional do que acontece das relações e do que é essa frieza, do que é um distanciamento excessivo, uma desconexão dos sentimentos, né? Entendendo isso, o que que é você estar sendo empático e o que que é você estar sendo engolido pela emoção do outro, uma certa... quando a gente fala de pandemia, por exemplo, sendo engolido por um pânico coletivo, é uma coisa muito delicada, é um limite muito estitul, mais que a gente consegue traçar a partir de observação dos nossos sentimentos, a partir do manejo dos próprios sentimentos, de uma certa familiaridade, sabe? Então, se eu conheço um sentimento de uma decepção, de uma tristeza, de um luto, aquilo vai ficando mais manejável, eu consigo criar mais estratégias, ter mais ferramentas para sentir, para expressar, para vivenciar todo esse processo, seja ele qual for, e aí você vai construindo, é um processo individual, tem algumas coisas no sentido mais amplo, mais coletivo, mas ao mesmo tempo é um processo individual de cada um entender como é sentir, como é experienciar, como é expor os próprios sentimentos, colocar esses sentimentos para fora de uma forma saudável, de uma forma que não prejudique a própria saúde, nem a saúde de terceiros. Sim, e se tiver dificuldade em ter esse tipo de posicionamento, é importante a procura de especialistas, que podem te ajudar nisso, que é o caso de vocês, como psicólogas, terapeutas, A Heloísa estava falando dessa questão, e justamente as pessoas têm dificuldade muitas vezes de se posicionar, com a pandemia a busca por terapia online aumentou absurdamente, vamos dizer assim, vocês mesmas podem confirmar essa informação, é importante, né, Aline, procurar essa ajuda, nem que seja online, nesse momento que a gente está vivendo, para ajudar nesse comportamento, nessas ações diárias. Muito importante, eu falo que a gente não tem que ter vergonha de buscar ajuda, às vezes a gente não dá conta de tudo e não precisa dar conta de tudo. Nós estamos aqui, eu, a Heloísa e mais vários outros profissionais, para ajudar vocês a entender o que está acontecendo com esse sentimento, e buscar mesmo estratégias para melhorar a qualidade de vida de vocês, porque às vezes a gente passa pelas situações que a gente não está conseguindo entender, e não ver uma luz ali naquele final daquele túnel. Então, assim, com a ajuda de outras pessoas, você vai conseguir analisar, reconhecer esses sentimentos que vocês estão passando, ver o que pode ser feito. Então, assim, a terapia aumentou muito, a busca pelo online, hoje eu atendo mais online, porque aumentou muito e, assim, hoje a gente consegue atender do Brasil inteiro, né? E que bom que teve esse grande aumento. E eu falo que a gente precisa não só buscar a terapia, quando a gente já está com o problema todo. O preventivo ainda é o melhor, né, Heloísa? A prevenção é importante, Heloísa. É não chegar aí o copo, né, virar totalmente essa água, transbordar. É importante essa busca antes disso acontecer? Eu acho que é sempre importante a gente estar entendendo os nossos processos. É sempre importante a gente estar acompanhando as experiências que a gente está vivendo, entendendo, como a Aline falou, assim, descobrindo, né? Às vezes a gente vive uma experiência pela primeira vez e aquilo é completamente novo, com sentimentos completamente novos, que não tinha ali no seu repertório emocional. Então, a terapia, a psicoterapia, enfim, qualquer prática de cuidado, de análise pessoal que você faça é sempre interessante para poder se conhecer, se cuidar, cuidar dos outros em volta também. Então, sim, acho que a prevenção nesse sentido de estar sempre cuidando da própria saúde mental é muito importante. Agora, essa pesquisa do Google também apontou que não só a pergunta como ser uma pessoa fria, mas também como ser um hacker, também foi uma das perguntas mais feitas no ano de 2021. Outras perguntas que também foram feitas, que apontam aí estratégias na questão de trabalho, na questão de uma procura de renda, né? É como ser motorista de aplicativo, como ser um bom vendedor. Ou seja, a busca na internet por resultados, soluções, melhor dizendo, né? Soluções, melhor dizendo, por questões da vida, né? Acabou sendo uma coisa muito rotineira. E, como vocês falaram, a busca por especialistas que sabem exatamente como lidar com essas questões, que é importante, né, Elin? Muito importante. A gente já tem que até atentar para isso, porque hoje tudo que a gente quer, que a gente tem uma dúvida, a gente vai no Google. E aí a gente procura e quer soluções fáceis. E assim como no processo da terapia, eu sempre falo que é um processo que não tem uma solução, não tem um passo a passo ali. Não, cada um é de uma maneira, cada um tem um modo de se redescobrir. Então, assim, não procurem tanto no Google, tantas dessas coisas, que vocês não vão achar essa solução tão fácil. Às vezes a gente precisa mesmo passar com calma e ir permitindo, né, viver isso tudo para você achar uma solução. Uma criança, quando ela começa a andar, ela não começa a andar de uma vez, sai correndo. Ela vai aos poucos, ela vai sentindo ali o ambiente, para depois ela dar os primeiros passos. Assim são as pessoas, né? Seria muito bom, né, se tivesse um tutorial de como fazer, como ser feliz. Como ser feliz. Maravilha. Muitas pessoas me procuram e falam, qual que é o passo a passo para ter uma autoestima boa? Não tem o passo a passo. Você tem que se redescobrir e ir aos pontos. E a questão que a Heloísa citou na última resposta dela, da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender as suas dores e alegrias, também é um degrauzinho aí importante a subir para ter essa evolução, vamos dizer assim, essa evolução espiritual, mental. A gente precisa sempre ter empatia com o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Não é se doar demais para o outro, não. É diferente, gente. É a empatia de você ver que o outro está numa situação e falar assim, nossa, talvez ali está muito difícil. Porque muitas pessoas, até essas pessoas que estão buscando ser frias, quem é frio não tem empatia pelo outro. Então, tem também essa diferenciação. E é importante a gente ser empático com o outro. Ainda mais nesse mundo agora que a gente vive, né? Que está todo mundo um pouco defastado, todo mundo um pouco doente, né? Um pouco triste. Então, essa empatia é muito importante. E acho que a gente pode até fazer uma comparação, como eu falei antes, de uma coisa você ser uma pessoa fria, outra coisa você colocar limites. É a mesma coisa com a depressão, né? Uma tristeza não necessariamente é uma depressão, né, Luiza? Não, não necessariamente. Por mais intensa que a tristeza seja, ela pode ser só uma tristeza. Mesmo que seja, assim, de uma tristeza absurda, ainda pode ser só uma tristeza. A depressão é um adoecimento psíquico que tem algumas especificidades. Ela dura mais tempo do que uma tristeza. É claro que é muito difícil, né, a gente dizer quanto tempo deve durar uma tristeza. Isso não tem uma medida exata. Mas o primeiro ponto, assim, pra gente começar a suspeitar de uma depressão e não só de um entristecimento, é o quanto que aquela tristeza está durando e está trazendo prejuízo social pra pessoa que está sentindo. Então, se eu estou muito triste durante muitos meses e aquilo está me fazendo não conseguir cuidar da minha casa, cuidar de mim, eu não me alimento, eu não consigo trabalhar, ou, claro que isso tem vários níveis, né, prejudica as minhas relações com a minha família, com os meus amigos, com os colegas de trabalho. Isso, a gente começa a suspeitar de que não é só uma tristeza, aquilo já se tornou um processo excessivo. Então, é sempre importante ter um profissional capacitado para fazer essa avaliação, porque, às vezes, o limiar ali é muito pequeno, sabe? E é importante fazer a avaliação sempre. Queria agradecer muito a presença de vocês, acho que a gente conseguiu pontuar algumas questões e, principalmente, ressaltar que sentimentos todos têm, né? É humanamente impossível não senti-los e buscar essa pergunta, como ser uma pessoa fria no Google chama a atenção, justamente por essa questão de lidar com os sentimentos, né? Mas vocês bem pontuaram, é importante procurar profissionais especializados que possam ajudar em algum tipo de angústia ou sensação ruim que você possa estar sentindo. Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada, Aline, pela presença de vocês. Até uma próxima, tá bem? Tchau! E muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Fique ligado também nas nossas redes sociais com toda a programação da TV Alérgica. Até a próxima! TV Alérgica, o canal do povo. Tchau! Tchau! Tchau!